Fala rapaziada, beleza? Lumei aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Saint Seiya. Hoje eu tenho uma notícia bombástica pra você, cara, que você que gosta do Saint Seiya ainda, que joga todo dia esperando novidades e tudo mais, e que espera novos personagens, novos arcos e novas coisas canônicas da franquia, pode ficar feliz demais. Mas acabou de aparecer essa mensagem aqui no nosso servidor chinês. E essa imagem basicamente descreve tudo. Se você entender um pouco do Cabaleiro do Zodíaco, você vai conseguir pegar várias coisas ali que podem estarem chegando aqui no nosso Saint Seiya. Uma delas, no caso, vou falar um pouco no geral o que tá acontecendo, pra quem não entendeu nada. Aqui no caso é o fim de um arco que tá se encerrando. Eles colocaram como End, então aqui tá se encerrando um arco que tá acontecendo. Muito provável é o do Hades, né? A gente tá aqui vivendo o arco do Hades, dos Cavaleiros de Bronze e Cavaleiros de Ouro e tal. Então aqui tá se encerrando um arco. E eles colocaram o fim, no caso, o fim desse capítulo, né? Or Next, ou Próximo. O Next, ele pode você utilizar ele de duas formas. Ou da palavra Próximo, o capítulo pode estar iniciando. Ou de Next Dimension. Talvez, muito provável, seja um spoiler de que Next Dimension pode estar começando agora aqui no arco do Saint Seiya da China. E tem várias coisas aqui no fundo que dá pra gente pegar, cara. Por exemplo, olha quem que tá aqui na esquerda. É o Odisseu de Serpentário, aquele maluco absoluto lá que manda em todos e tudo e faz acontecer. E regaça e destrói todo mundo. Ele mesmo, e ele faz, né? Ele também tá ali no Next Dimension. É o Odisseu de Serpentário. Eu tava vendo muito sobre ele. Eu tava lendo um pouco da história dele. E achei genial eles colocarem o Next Dimension. Uma outra coisa também que dá pra pegar aqui. É esse relógio aqui, ó. Que na verdade tem um nome. Ele é o tal do Relógio Estelar. Esse daqui, no caso, é o Relógio Estelar. E dentro do Relógio Estelar, você nota que tem o... É o Seiya. O Seiya de Cadeira de Rodas. Esse daqui foi no final do Hades. Então, o Seiya de Cadeira de Rodas também mostra o início de uma nova saga, né? Porque aí, com o Next Dimension, todo mundo achava que o Seiya tava morto. Isso daqui foi de um prólogo que rolou. Não foi entre as sagas e tal. E onde o Seiya tava com a Atena. Tava nos Campos Elíseos lá. Ela tava carregando ali de carrinho e tal. Achando que tava tudo acabado. E tava só começando. Então, isso daqui marca um novo início. Muito provável no Next Dimension. Possa aparecer personagens. Eu tava pegando os personagens aqui pra poder não esquecer no vídeo. Como o tema de Pegasus pode surgir como um novo protagonista. Aqui dentro do jogo. Pode aparecer o Alone também. O Alone pode acabar aparecendo. Tem um tal de Suiki e o de Taça. Que eu não conheço. Mas eu vou ir colocando na tela aí, se eu tiver imagem deles. De personagens que podem aparecer. Outros Cavaleiros de Ouro de outro século podem aparecer. Como o Ox de Touro. O Abel e o Caim de Gêmeos. O Death Tool de Câncer. O Kaiser de Leão, mano. Pode aparecer também. Ele era um dos mais poderosos daquela época. O Shijima de Virgem. O Ecarlate de Escorpião. Tem o Gestalt de Sagitário. Pode aparecer também. Mas ele era tipo um traidorzinho. É safado, sem vergonha lá. O Iso de Capricórnio pode aparecer. Tem até um Cavaleiro de Ouro aqui, ó. Tem outras imagens também que eu não consigo identificar. Além do Serpentário, além do Relógio. E além do Ceia na cadeira de Roda. Se alguém descobrir aí mais alguma coisa. Manda aí nos comentários. Você deve saber mais de Cavaleiro do Zodíaco do que eu. Com certeza. Então esse é o início de uma nova saga. Que vai iniciar aqui no Centseia. A Next Dimension. Falando dos personagens ainda. História de Iar Aquário. O Cardinale de Peixes. Não sei se vocês são fãs. O Odisseu de Serpentário. Também está no Next Dimension. Aí tem Artemis, né. É a irmã, né. Da Atena. Tem o Calisto. Que ele, se não me engano, ele comanda uns satélites lá. Uns malucos cabulosos lá. Que faz acontecer e tal. Então tem vários outros personagens. Que estão pra chegar. Graças ao início, né. O fim e ao início do Next Dimension. Então eu queria saber muito o que vocês acham disso. De Odisseu de Serpentário está chegando. No Cavaleiros de Outro Século. Cavaleiros de Ouro, né. De Outro Século estarem chegando também. Eu tô super hypado, cara. Porque eles vão encerrar essa saga do Hades. E começar um novo projeto dentro do game. Pra hypar a galera. Pra tentar trazer o jogo de volta aí. A sua magnitude. Então diz aí. Vamos discutir isso. Eu não entendo muito de Cavaleiros do Odisseu. Muito mais de Next Dimension. Eu conheço pouco. Mas tenho certeza que vocês conhecem. Então deixa nos comentários, cara. Tudo que você pode estar imaginando aí na sua cabecinha. Que vai vir pro game. Porque tudo que você imaginar de Next Dimension. Pode ter certeza que vai estar aqui. Tranquilo? Então muito obrigado. Eu queria trazer essa informação pra vocês. Qualquer outra coisa aqui relacionada ao Next Dimension. Ao que vai vir pro game. Eu mostro aqui no canal. Tamo junto. É nóis. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON.